Olha, aqui na Parnel as coisas vão para, empilhadeira vai, empilhadeira vem, tem sempre que tá repondo. Mercadoria, gente, tem de montão pra deixar o seu Natal muito mais incrementado. Sabe o que você faz? Vem voando pra Parnel, porque olha, as meninas estão ali montando cestas e mais cestas, você vai encontrar em vários modelos diferentes. Pode presentear com a cesta, porque no final a criançada recorta, faz telhadinho e ela vira uma casa muito lindinha. E tem vários tamanhos diferentes, tá? Você vai encontrar desde uma cesta mais simples, que custa baratinho, apenas quanto? R$13,90. R$13,90 até a cesta VIP, que seria uma cesta muito bem elaborada, com vários produtos. Quantos produtos vem na VIP? Com 30 itens, dá quanto a cesta VIP? Por R$35,00. Por R$35,00. Gente, a cesta é um arraso e eles estão fazendo o seguinte, acima de 10 cestas eles entregam na sua empresa, na sua casa, na sua escola, no seu condomínio. Em quantidade menor, você pode vir à loja da Farnel, que fica aqui a rua Tuiuti, tá? O interessante é você lembrar que cesta de Natal é um presente que todo mundo gosta, né? Que durante o ano inteiro as pessoas podem saboreando ela devagarinho e você presenteia de forma muito imparcial. Porque nem sempre a gente tem aquele presente legal como a cesta, né? Aí dá, por exemplo, uma roupa e a pessoa não gosta. Dá um livro e é uma pessoa que não gosta de ler. Dá um CD e a pessoa não gosta daquele estilo. Sexta não, sexta de Natal não tem como errar. E aí sim, você pode agradar todos os seus funcionários. Imagina, você que tem uma grande empresa, tá procurando uma empresa boa como a Farnel pra fazer a parceria. Entre em contato. Você pode agradar os gerentes do banco, caixas, professoras. Entre em contato. De segunda a segunda, das 8h às 18h, a rua Tuiuti, 668. Em frente ao Parque do Piquiri. Telefone 6191 1001. Vamos lá, meninas, fala vem! Vem!